Quem está aqui comigo agora é o Paulo Lippe, ele é engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura. Muito bom dia, engenheiro. Bom dia, bom dia, Newton. Bom dia aos telespectadores. Então, qual é a área, na verdade, irrigada hoje no Rio Grande do Sul? Bom, o Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior área irrigada do Brasil, devido à cultura do arroz. No caso do arroz, nós temos um milhão de hectares irrigados por inundação. Agora, nas outras lavouras, como o caso da soja, do milho, feijão, fumo, frutas, a nossa área irrigada é relativamente pequena no Rio Grande do Sul. A área de arroz, então, é a área onde tem a maior concentração de sistemas de irrigação? Sim, a cultura do arroz, tradicionalmente, já tem mais de 100 anos, ela vem sendo sempre irrigada pelo sistema de inundação, ou seja, você alaga toda a área de arroz. Já nas culturas do milho, da soja, feijão, o sistema de irrigação é por aspersão, é aquele amolhamento superficial. E nessas culturas aí que nós estamos ainda tentando recuperar o tempo perdido. Qual é o percentual de aumento em termos de produtividade de grãos? Ah, no caso, por exemplo, do milho é extraordinário. O milho, com a irrigação, você triplica a produtividade. Você sai de 3.500, 4.000 quilos por hectare e vai para 12, 13, até mais mil quilos por hectare. Ou seja, então, somente com o uso da água, no caso do milho, você aumenta três vezes mais a tua colheita. No caso da soja, você pode aumentar 60% a 80% a produtividade. Então, são nessas culturas que o governo do estado está promovendo agora uma campanha forte para o aumento da irrigação. A Secretaria da Agricultura lançou, por solicitação do próprio governador, em 2012, aquele programa Mais Água, Mais Renda. Só nesse programa, hoje, nós já temos 70 mil hectares novos irrigados. Nós tínhamos 100 mil até 2011. Então, em dois anos, nós aumentamos 70% com a expectativa de chegar a dobrar a área até o fim de 2014. De que maneira o programa Mais Água, Mais Renda tem contribuído para o aumento das áreas irrigadas no estado? Não, o programa, para o produtor rural, ele trouxe dois diferenciais muito importantes. Primeiro, a licença ambiental, cuja tramitação individual tinha e ainda tem, se o produtor for de forma individual buscar uma licença para conseguir irrigar na sua propriedade, e esse processo, muitas vezes, leva quase um ano, ou até mais de um ano. Então, com essa licença global ao programa, o governo, vamos dizer assim, agilizou bastante o acesso à irrigação. E o outro diferencial, que é único no Brasil, é o fato de que o governo do estado está devolvendo, ou está dando um subsídio, com a devolução da primeira e da última prestação do financiamento ao agricultor. No caso do pequeno produtor, que utiliza a Pronaf, ele recebe a primeira e a última prestação de volta do governo do estado. O médio produtor recebe 75% da primeira e da última, e o grande produtor 50% da primeira e da última. Então, esses dois fatores aí, a licença ambiental de uma forma mais ágil, e esse incentivo financeiro, fizeram que hoje a gente já tenha 3 mil novos agricultores irrigando, e uma área, como eu te falei, em torno de 70 mil hectares novos. 3 mil, então, agricultores aí, utilizando a irrigação aqui no Rio Grande do Sul, e para esse ano, qual é a meta? A nossa meta é chegar a duplicar a área irrigada de sequeiro, nós não estamos falando de arroz, estamos falando das culturas de milho, soja, feijão, né? duplicar essa área irrigada, que estava próxima a 100 mil hectares até 2011, e nós chegarmos até fim de 2014 com 200 mil hectares. E as condições de financiamento vão continuar as mesmas? Sim, os bancos têm crédito, né? Nós trabalhamos com o Banrisul, o BRDE, o Badesul, Banco do Brasil e se crede, financiam o programa Mais Água Mais Renda. O agricultor tem que procurar os escritórios da EMATER, ou escritórios da iniciativa privada, que tem convênio com a secretaria, e encaminhar o projeto para a secretaria, que depois, posteriormente, encaminhará o banco. Essa tramitação, vamos dizer, leva aí em torno de 60 dias, e depois, então, ele pode já fazer o contrato bancário e a indústria fazer o equipamento. E qual foi o investimento aí do Mais Água Mais Renda em 2013? Nesse 2012, que o programa foi lançado no Palácio Piratini, em março de 2012, né? Ele começou a operar mesmo, de fato, lá por junho de 2012, até todas as regras bem distribuídas, né? E até agora, até dezembro de 2013, nós havíamos contabilizado 235 milhões de reais em novos investimentos de irrigação, que correspondem a esses 70 mil hectares que eu te contei, que, né? Então, é interessante observar que, ao longo de 30 anos, né? Nós chegamos a 100 mil hectares. E agora, em dois anos, nós já estamos com 170 mil, com a perspectiva de chegar a 200 mil no final de 2014. É um avanço, mas eu acho que o produtor rural gaúcho, ele aderiu agora à irrigação. Apesar que a gente tem chuva no Rio Grande do Sul, né? E, ah, vai chover, não vai precisar de irrigação. Mas a maioria dos produtores já se deram conta que, com a irrigação, além dele ter um seguro de garantia de produção, ele, com o aumento da produtividade, ele paga esse investimento inteiro, em dois anos, no máximo, ou três, ele paga todo esse investimento do novo equipamento, né? E aí, esse equipamento tem uma duração de 10 ou 15 anos na sua propriedade. Ou seja, o produtor hoje, então, está fazendo investimento no campo e tentando reduzir aí os prejuízos com a estiagem, né? Claro, porque, veja bem, nós tivemos uma estiagem em 2012 que foi fatal, né? Uma estiagem daquelas termina com a produção de milho e soja no estado. Então, os produtores estão se prevenindo para estiagens que são recorrentes no estado. A gente nunca sabe quando é que vai dar, mas vai voltar a ter estiagens e vai voltar a ter secas fortes, né? E, por outro lado, como eu falei, esse aumento de produtividade, ele aumenta a renda do produtor e garante uma estabilidade de produção. Então, os produtores hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando os bons preços que a soja está no momento, né? O milho está com um bom preço. E, além de investir em trator ou investir em uma colheitadeira, muitos produtores estão investindo em irrigação. Tanto que, agora, na última Expo Direto, né? As vendas de irrigação dobraram em relação ao ano anterior. Pois é, quer dizer que estas últimas safras aí que apresentaram resultados muito bons, na verdade, houve uma grande contribuição aí por parte aí dessas ações de irrigação no campo. É, ainda não é uma coisa, assim, que eu diria significativamente grande, mas já se nota, no caso da cultura do milho, principalmente, né? Um bom número de lavouras irrigadas no Rio Grande do Sul. Está aumentando bastante, principalmente na região do Planalto Médio, né? Na região da fronteira oeste. Nós temos aí um grande número de lavouras de milho já irrigadas. E, como eu comentei antes, a lavoura de milho, ela passa de 4 mil quilos por hectare para 12 mil quilos. Então, o aumento da produção é bastante grande. E que, inclusive, esse programa, o Mais Água Mais Renda, ele tem o objetivo do aumento da produção de milho no Rio Grande do Sul como uma forma de garantir a alimentação de aves, suínos e leite, que são cadeias extremamente fortes aqui no estado. E, como eu tenho, eu tenho um grande número de lavouras que,